E aí, tudo bem com vocês? Vocês acreditam na existência de reptilianos? Porque eu, nas minhas pesquisas noturnas, achei um vídeo meio que estranho. Eu, sinceramente, não acreditei no vídeo, acho que é algum tipo de truque. Mas, em todo caso, eu vou postar ele aqui no canal. E quando eu tiver mais tempo, eu vou pesquisar. E aí, se for uma farsa, eu vou chegar aqui com um balde cheio de pedras e vou desmascarar o vídeo para vocês. Então assista o vídeo aí, parece que tem uma legenda embaixo dele lá, em espanhol. Dá pra traduzir que eu traduzi um pouquinho, beleza? Assista o vídeo e depois a gente volta pra trocar aquela ideia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então está aí o cara que diz ter uma linha draconiana Illuminati. O que você achou do vídeo? Será real ou será apenas uma montagem? Podem ter certeza que eu vou buscar e vou descobrir. Mas, na minha opinião, como eu disse no começo do vídeo, essa porra aí é uma grande montagem. Se os saios reptilianos existem mesmo, vocês acham que ele ia deixar um bizonho desse aí queimar o que eles esconderam por milhares de anos? Ah, fica complicado, né? Ele diz nesse pequeno texto aí que ele está correndo risco de vida. Bom, e já que o nosso vídeo está pra lá de ridículo, tudo que está ruim pode piorar mais um pouco. Eu vou mostrar aqui um vídeo de cinco artistas que foram pegas em entrevista mudando os olhos para o olho fendado. Confere aí essa bagaceira. Ih, rapaz... hoo, rapaz... É 14 anos... Amém. 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 Amém.